Oi pessoal, como vocês estão? Tudo em paz? Eu sou a Natália e hoje eu vim gravar uma resenha pra vocês do livro A Redoma de Vidro. Já adianto pra vocês que eu gostei muito dessa leitura e eu tenho um histórico com esse livro, porque o que acontece? Eu tinha muita vontade de ler ele há uns sete anos atrás, mais ou menos, que foi quando eu conheci essa obra e me interessei por ela. Só que quando eu fui comprar, eu tava na faculdade, acho que foi em 2015, 2016, por aí. E esse é um livro muito pesado e com muitos gatilhos. Então eu comecei a ler ele e fiquei meio mal, porque eu não tava num período muito alegre, digamos assim, sabe? E acabou mexendo muito com as minhas emoções e eu conversei com a minha psicóloga sobre o livro, que ele tava me deixando mais reflexiva, até um pouco pior do que eu tava. E ela me orientou que eu abandonasse o livro por enquanto. Que eu pegasse pra ler ele, já que ele é um livro pesado, né? Que eu pegasse pra ler quando eu estivesse numa época boa, mais feliz, animada, pra não ficar tão abalada com tudo que acontece aqui. Então, eu tinha comprado o livro, né? Tentei ler, aí aconteceu o que aconteceu. Aí eu deixei ele de lado até semana passada. Eu tava de boas em casa, aí eu comecei a lembrar dessa história. E me deu uma urgência, não tenho outra palavra pra explicar. Foi urgência mesmo que me deu pra pegar esse livro e iniciar a leitura dele e ir até o final. E foi isso que eu fiz em dois dias. Eu li super rapidinho. E, nossa, gente, esse livro aqui, como eu disse, ele tem gatilhos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre eles. Aí eu não sei se você tiver... Porque os gatilhos deles são de estupro, suicídio, tentativa de estupro, suicídio, depressão. Então, estejam alertados. Mas, enfim. A autora dele é a Sylvia Plath. E ela é mais conhecida pelos poemas. Ela é uma grande poetisa. Foi uma das principais do século XX, tem falando aqui, na orelha do livro. Só que eu nunca li nenhuma poesia dela. E, depois desse livro, eu fiquei doida pra ler. Vou até dar uma fuçada na Amos no seu encontro. Porque esse é um livro extremamente bem escrito, realista, profundo. E com o qual eu me identifiquei em muitos momentos. E sobre o que é a história dele? Ele vai ser contado pelo ponto de vista da Stair Greenwood. Que é uma garota de 19 anos que está em Nova York pela primeira vez. Porque ela ganhou uma espécie de bolsa pra fazer um estágio em uma revista. E ela até fala que a vida dela, nos últimos 19 anos, foi sempre se dedicar aos estudos, ganhar bolsas e prêmios. Que ela foi pra faculdade com uma bolsa de estudos. E ela conquistou mais esse prêmio, que foi esse estágio de um mês em Nova York. Só que, enquanto ela tá lá, ela não consegue aproveitar aquilo 100%. Porque ela começa meio que se a desconectar das coisas, sabe? Das coisas e das pessoas. Então, ela tem uma melhor amiga lá, digamos assim, que é a Doreen. Que não é meio que acaba levando ela pro mau caminho. Até porque o que é o mau caminho, né? O que é o mau caminho pra um, não é o mau caminho pro outro. Mas, ela é bem mais ousada, assim, sabe? E a Stair é mais na dela, outras meninas tentam se aproximar dela também. Só que ela acaba afastando essas pessoas. E acaba só saindo com a Doreen mesmo. Aí, tem um dia, por exemplo, que elas vão numa festa... Estão indo pra um baile. Não é nem uma festa, é um baile. Aí, tendo todas as meninas que ganharam essa bolsa de estudos. São 11, se eu não me engano. E elas estão no táxi. Aí, um cara chega. Sai, assim... Elas estão no táxi, né? Parado no trânsito. Aí, um cara sai do bar. Vai lá, começa a mexer com a Doreen. Porque ela é super atraente, curvilínea, cabelos platinados e não sei o quê. E a Stair descreve ela como sendo meio que uma varapau, sabe? Eu não tenho outra palavra pra descrever o que ela usa. Porque eu não lembro o termo correto que ela usa. Mas ela fala que ela não tem muito corpo. Que ela é magrela e alta e sem bunda, peito. Esse tipo de coisa. E elas acabam indo com esse cara. Só que o cara tá lá, né? Principalmente pela Doreen. Principalmente não, por ela. E daí eles vão. Ficam bêbados na casa do cara depois. E a Stair já começa a desassociar das coisas. Essa é bem no comecinho do livro. Então, a partir daí, ela vai meio... Meio não. Ela vai se desconectando de tudo. Ela vai perdendo o prazer nas coisas. Vai meio que desenvolvendo... Meio que uma leve paranoia também. E ela começa a ficar muito mal. Ela não quer ir nos eventos da revista. Não quer ir trabalhar. Só que daí um dia, essa mesma amiga convence ela a ir em outro rolê. E ela vai. Aí lá, ela acaba conhecendo um cara que tinha um... Eu não sei como que é o nome daquele... Não é um pingente. É um grampo que o pessoal usa na gravata. Ele tinha um grampo na gravata com um diamante. Então, ele acaba dando esse diamante pra Stair. Que fica toda... Nossa, o primeiro diamante da minha vida. Não sei o que. Só que depois eles dançam mesmo. Ela não querendo dançar. O cara meio que faz ela ir pra pista de dança com ele. E daí depois eles saem. Então, tipo num clube de campo. E eles começam a conversar. E ele tenta estuprar ela. Só que ela consegue se desvencilhar. Mas perde a bolsa. Fica toda suja. Rasga o vestido. Então, essa parte é bem pesada. É difícil. Mas ela se liberta. E depois disso, a gente tem o cotidiano nela na revista. Nos dias que ela consegue nos eventos. Que ela tem um dia que todas as meninas passam mal. Porque elas comem comida que não estava boa. Da cozinha da revista ainda. E... Uma coisa assim que acontece. É que nesse dia aqui. Elas passam mal. Isso é muito importante. A revista meio que pra dar... Pra agradar elas por causa do que aconteceu. Porque era culpa deles. Eles mandam um livro. Que são os melhores contos daquele ano. E a Esther pega pra ler. E tem um conto que se destaca muito. Que é o conto da Figueira. Eu não vou contar o conto da Figueira pra vocês. Mas ela tem esse conto. E depois ela começa a refletir sobre ele. Que a vida que ela tem. É como os frutos da Figueira. Que ela tem várias opções de qual caminho seguir. Só que ela não consegue escolher nenhum. Um caminho, por exemplo, é ser uma editora de revista. Ou outro é ser poetisa. Ou outro é se casar com um cara que era o amor dela de infância. Mas que quando ele se interessou por ela. Ela já não queria muito mais saber dele. Porque ela já estava começando a ter esses sentimentos ruins. Já estava desanimada mesmo. E... Meio que perder na fé na vida. Sabe? Não a fé em um Deus ou algo assim. Mas a fé na vida mesmo. E ela vê todas essas possibilidades. Ser uma dona de casa. Continuar estudando. Ela vê tudo isso. Só que ela não consegue escolher. E ela fala que aqueles frutos vão murchar. Até o ponto que eles vão cair. E o tempo vai ter passado pra ela. E ela não vai ter conquistado nada. E... Nossa, eu me identifiquei muito com isso. Porque... Na minha vida pessoal. No momento. Eu penso em fazer muitas coisas. Só que uma coisa exclui a outra. Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Então, tomar essa decisão de como seguir o futuro. Estando ele já tão perto. É muito difícil. E eu me identifiquei demais com isso. Que ela tava refletindo aqui. Mais um dos motivos que me fizeram gostar muito desse livro. Eu me identifiquei muito com a protagonista em muitos momentos. Não só esse da Figueira. E no mais. O estágio acaba. Ela volta pra cidade dela. Aí ela realmente começa a ficar mal. E... Ela mora só com a mãe. O irmão tá na Alemanha. Estudar alemão. Ir pra Alemanha e pra Europa também. Era um dos frutos que ela via na Figueira. E ela mora com a mãe dela numa casa. O pai morreu quando ela era criança. E daí ela começa a não conseguir dormir. Ela fica observando os vizinhos. Um dia ela encasqueta que vai começar a escrever um livro. Mas ela passa horas. Não escreve nada. Uma amiga dela liga pra chamar ela pra morar com ela durante as férias. Tentar fazer um curso. Ela não vai. Que ela tava meio desanimada também. Porque ela não conseguiu uma vaga num curso com um escritor famoso. Aí ela descarta todas as outras opções. Só que ela sabe que o melhor pra ela seria, por exemplo, ir morar no verão com a amiga. Fazer um curso extra na faculdade durante esse período. Só que ela não consegue fazer isso. Ela vai contra. Então ela vai ter esse período na casa da mãe dela. Que ela vai passar, por exemplo, sete dias sem dormir. Que daí a mãe dela leva ela no psiquiatra. E esse psiquiatra é terrível, gente. Ele não ajuda ela de nada. Até piora a situação. Porque quando ela chega, ele vai conversar com ela. E basicamente, só perguntar se é de qual universidade. Aí ela fala ali, ah, nossa, eu conheço as garotas de lá, não sei o que, blá, blá, blá. É isso que ele fala no primeiro encontro deles. Aí no segundo, ela fala. Aí ele fica meio assim, também não fala nada pra ela. Aí fala, não, eu quero conversar com a sua mãe. Porque ela tem 19 anos. Ela mora, né, esse tempo com a mãe e tal. E a mãe dela tava acompanhando ela. Não entrando na sala junto com o médico, mas tava levando ela nas consultas. E daí, ele fala pra mãe dela que ela tem que fazer tratamento de choque. E essa parte é terrível. Porque a gente sabe que, né, esse livro foi lançado em 1963, se eu não me engano. Então, nessa época, a gente sabe mais ou menos como era a questão que eles lidavam com as pessoas que estão deprimidas. Que tem algum problema mental. Tinha muito estigma, que a gente sabe que existe até hoje também. Só que nessa época era bem pior. E eram comuns os tratamentos de choque. Ela descreve aqui como foi aquilo. E é uma experiência que você fica agoniado só de ler. Aí depois disso, ela... Nossa, é uma experiência terrível. Ela não fica bem. Só que tem ali uma gota de esperança. Que eu tô dando muito spoiler desse livro, gente. Porque eu quero passar pra vocês a história dele mesmo. Eu tô contando meio que muita coisa que vai acontecer. Mas lendo, você tem uma experiência única, sabe? O que eu tô contando aqui é um breve resumo. Não é a experiência toda do livro. Só que a gente tem um raio de esperança porque uma senhora, uma escritora... Porque acontece uma coisa X depois dessa... Como que eu falei mesmo? Do tratamento de choque. Acontece uma coisa X com ela que ela faz. E daí... Sai nos jornais, etc. Se comenta muito o que aconteceu. E uma escritora decide pagar pelo tratamento dela. E decide mandar ela pra um lugar X lá. Que é bem conhecido por ser mais humano e tals. E ali a gente vai acompanhar a recuperação dela. Eu achava que esse livro ia ser só um livro bem pra baixo. Que ele ia ter um final bem trágico. Que vocês já sabem até qual que é o final que a gente espera, né? De um livro assim... Sobre depressão. E que eu ouvia falar que era tão pesado. E pela forma que ele começa também. Eu imaginava que só tinha um fim pra ele. E não foi isso que aconteceu. Apesar de que acontecem muitas coisas trágicas aqui. Com a protagonista. Com pessoas com as quais ela se importa. Com meninas que moram com ela nesse... Nesse hospital, digamos assim, que ela tá. Nessa clínica. Mas mesmo assim... O que eu não esperava, como eu disse... É que esse livro me desse esperança. Esperança de melhorar. De que a depressão não é eterna. Eu me trato pra depressão tem um tempinho já. E tem umas horas que são... Que a gente não vê saída, sabe? Parece que vai ser sempre daquele jeito. Só que esse livro me mostrou que a gente pode melhorar. E por mais que isso seja uma coisa que até qualquer um possa pensar... Pra quem tá vivendo uma depressão... A gente não consegue enxergar isso em alguns momentos. Em alguns sim. Mas na maioria não. Aquela dor parece que não vai ter fim nunca. Só que esse livro abriu meus olhos. E ele já entrou pra minha lista de favoritos. Por causa disso. Além de ser extremamente bem escrito. Detalhista. Ele prende você demais. Como eu disse, eu li ele super rápido. E... A nossa protagonista é muito humana. Então isso foi muito interessante de acompanhar. Não é um livro de romance. É um livro de drama. Mas aqui a gente vai acompanhar... Os casos, digamos assim, da Esther. Alguns que ela teve. E... Nossa, eu só posso dizer pra vocês que eu recomendo demais a leitura desse livro. Ele é um pouco... Ele é pesado. Eu ia falar um pouco pesado, mas não é pouco. Ele é um livro pesado. Só que... Como eu disse... Ele me fez bem. Não sei assim... Pra quem tá passando por um período muito difícil. Talvez lendo ele possa acabar agravando um pouco. Principalmente até a metade. Mas... Se você gosta de livros de drama mesmo. Um drama bem escrito. Que se sustenta. Que se constrói. Com certeza você vai gostar desse livro. E essa foi a resenha de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like pra mim. Vai me ajudar muito na divulgação desse vídeo. E um comentário. Se você já leu a Redoma de Vidro. Ou se tem interesse em ler. O que espera dele. E o que você achou. Se você tiver lido. Aqui nesse canal. A gente sempre fala sobre livros, filmes, séries, doramas. E fazemos uns vlogs de vez em quando. Então se você gostar desse tipo de conteúdo. Eu te convido a se inscrever. É só se inscrever aqui embaixo. Tá bem facinho. E por hoje é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!